Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 8 de junho. As novas cepas do coronavírus e as reinfecções aumentam o número de internações. Capital tem a terceira cesta básica mais cara do país. Tem também as notícias do esporte e da cultura. E um projeto que incentiva pessoas com mais de 50 anos a qualificação nas artes e educação financeira. A partir de hoje, adolescentes de 17 anos podem receber a terceira dose da vacina contra o coronavírus. Para isso, é preciso ter recebido o reforço da segunda dose da Pfizer ou o Coronavac até 8 de fevereiro. Cerca de 73 mil jovens da capital podem receber a terceira dose da vacina contra a covid em 26 unidades de saúde ou no shopping João Pessoa. É necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação. O endereço das unidades aptas a aplicarem a terceira dose, bem como outras informações sobre a vacinação, podem ser consultadas no site da Prefeitura de Porto Alegre. E agora vamos atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 2 milhões 470 mil e 500 casos confirmados de covid no estado. 39 mil 669 pessoas morreram por causa da doença. 81 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como 5.755 novos casos. Passa de 30 mil e 500 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2 milhões e 400 mil o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está próxima de 75%. O custo da cesta básica de Porto Alegre recuou 1,55% em maio, conforme pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Mesmo assim, o valor ainda é o terceiro mais alto entre as capitais brasileiras. 768 reais e 76 centavos atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. Conforme o Diese, o custo da cesta básica diminuiu em 14 das 17 cidades pesquisadas em maio. Mas pelo segundo mês consecutivo, o preço do pão francês subiu em todas as capitais, pressionado pela baixa oferta do trigo em função da guerra na Ucrânia e da menor produção na Argentina. Em Porto Alegre, a maior queda aconteceu no preço do tomate. Já a maior alta foi registrada no quilo da batata. Entre janeiro e maio, o valor da cesta básica acumula alta de 12,5% na capital gaúcha. Nos últimos 12 meses, a variação de preços é superior a 20%. A safra de grãos do Rio Grande do Sul deve encolher mais de 35% este ano em relação a 2021. Conforme pesquisa do IBGE, a produção gaúcha de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 24,5 milhões de toneladas. O levantamento sistemático da produção agrícola de maio projeta uma área acolhida de 9,7 milhões de hectares no estado. Crescimento de 1,8% na comparação com o ano passado. A produção de soja deve ter a maior retração, de 55%, com um total de 9,2 milhões de toneladas. Conforme o IBGE, o Rio Grande do Sul permanece na quarta posição entre os maiores produtores nacionais, respondendo por 9,3% do total. Agora a gente volta a falar de Covid-19, a importância de se vacinar, porque o surgimento de subvariantes da Omicron pode ser a causa da onda de reinfecções por Covid-19 em curtos intervalos de tempo. Para muitos que estão com o ciclo vacinal completo, os sintomas são leves, mas ainda preocupam. A gente vai falar mais sobre essas novas cepas com o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Ernesto Gehver, filho. Doutor, então eu queria começar perguntando para o senhor, né? Muita gente tem notado nos últimos meses, assim, que pode se infectar duas vezes num intervalo bem curto, né? 45 dias até menos. Por que que isso vem ocorrendo tanto, né? A gente pode imaginar que seja já uma influência dessas subvariantes, né? Essas mudanças no vírus. Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Obrigado, é um prazer estar aqui. Isso nós temos observado que o tempo mínimo de reinfecção vem diminuindo com o passar das novas variantes. Então, hoje nós sabemos que tem muitos casos documentados de reinfecção no intervalo de tempo menor que 90 dias. 45 dias e até menos. Isso mostra que a resposta imunológica provocada pela infecção pelo próprio vírus, ela não consegue proteger por muito tempo o organismo de uma reinfecção. Quer seja pela mesma variante ou por uma nova variante que venha na sequência e essas novas variantes vêm surgindo com uma velocidade cada vez maior. A gente até mencionou, né? Que muitas vezes quem já está com o ciclo vacinal completo, né? Ou perto de se completar, nota que os sintomas são mais leves. Mas ainda assim é muito arriscado, né? Doutor, é preciso manter os cuidados frente a essa situação. Sim. É fundamental a vacinação. Hoje a doença, de uma forma geral, ela teve o impacto reduzido em relação ao número de internações e de óbitos, principalmente, por conta da vacinação. E a vacinação a gente entende como o esquema primário completo, mais as doses de reforço. Isso também porque, à medida que o tempo passa, a vacinação vai perdendo a eficácia e precisa de reforços para renovar essa proteção. E muitas vezes, com o surgimento das novas variantes, acaba diminuindo a eficácia das vacinas para a prevenção da doença COVID de uma forma geral, mas mantém a proteção contra a manifestação mais grave da COVID, que são os quadros que levam à internação hospitalar, internação, UTI ao óbito. Então, é graças à vacinação que nós chegamos até esse ponto. E devemos continuar fazendo as vacinas, os reforços, e isso é uma mensagem para todos, pois o número de pessoas que estão com atraso da segunda, da terceira dose, só aumenta no Brasil. O senhor frisava um ponto importante, que muitas vezes há esse desconhecimento sobre a vacina, embora a gente já tenha falado bastante, tanto na imprensa quanto especialistas como o senhor, é sobre esse efeito da vacina, que é para evitar justamente aqueles casos mais graves, não necessariamente que a pessoa não vá, a pessoa vai se infectar, mas o caso pode não ficar tão grave, né, doutor? E com relação a essas reinfecções, esses casos de hospitalização, que estão precisando de hospitalização nesse momento, se sabe se são maioria pessoas que não se vacinaram, por exemplo? Sim, nós temos estatísticas desde o início da vacinação e a grande maioria dos pacientes internados, eles têm falta de doses de vacinas, ou talvez não tenham feito nenhuma, ou estão em atraso vacinal, mas também são pacientes que pertencem a grupos de risco específicos, que, por características de uma doença de base, de um tratamento que altera o funcionamento do sistema imunológico, eles respondem menos às vacinas do que os outros indivíduos. Então, nesse sentido, a gente tem a não vacinação e os grupos de risco, que a gente reconheceu desde o início da pandemia, mesmo vacinados, ainda têm um risco aumentado. Por isso, para esses casos específicos, a orientação de vacinação e também de prevenção de transmissão em determinados ambientes de maior risco. Nesse momento, assim, de casos, né, reinfecções tão frequentes, vale também perguntar, né, doutor, se a pessoa sente, acha que pode estar com o vírus, né, se está infectada, ainda assim ela pode fazer a dose que está em atraso? Como é que deve ser o procedimento para quem está com alguma suspeita, né, de que está com coronavírus, mas está com prazo ali para se vacinar chegando? É importante que qualquer indivíduo com a presença de sintomas respiratórios sugestivos de COVID, que ele faça um isolamento e procure uma avaliação médica e também uma testagem para identificar se aquela infecção é uma infecção respiratória viral pelo coronavírus ou por um vírus influenza ou por um resfriado. Sendo coronavírus, aí o paciente, ele faz o seu isolamento, evita que a transmissão continue ocorrendo, ou seja, que ele passe para outras pessoas e após 30 dias do início dos sintomas dessa infecção pelo COVID, ele já está apto a receber a próxima dose da vacina do COVID. E com relação à máscara, né, doutora, a gente teve uma flexibilização bem grande com relação ao uso, né, agora já se tem falado com relação a esses espaços que estão fechados, com aglomeração, para voltar a utilizar nesse momento aí das variantes, né, subvariantes circulando, reinfecções. O senhor acredita que é importante realmente retomar, né, para quem abandonou o uso da máscara, reforçar esse uso? Olha, é importante que todas as pessoas estejam vacinadas, isso é primordial. Existem ambientes de maior risco e menor risco de transmissão. Ambientes ao ar livre, como praças, ruas, parques, com ventilação natural, são ambientes de baixíssimo risco. Então, nesses aí, o risco de não usar máscara é muito pequeno, quase insignificante. Ao passo que, em ambientes fechados, mal ventilados, com muitas pessoas, com pouco distanciamento, e muitas dessas pessoas podem ou não estar vacinadas, ou com sintomas respiratórios pequenos e não valorizam, esses são ambientes em que a chance do indivíduo encontrar o coronavírus e se infectar, ela é bem alta. Então, nesse sentido, para as pessoas, para todas as pessoas, mas principalmente aquelas pessoas que pertencem a grupos de risco, mesmo vacinadas, né, que a gente sabe que a vacina pode não funcionar tão bem, e que podem ter um desfecho grave, ou seja, uma doença grave que vai precisar de uma internação hospitalar ou uma UTI, essas pessoas, elas se beneficiam ainda com o uso de máscaras, neste momento. É, o senhor frisou bastante, né, então vacinação é muito importante, que as pessoas continuem se vacinando. É um dos grupos aí que a gente viu uma adesão um pouco mais lenta, né, foi no público infantil, né, que também registrou muita procura de atendimento, né. Então, eu queria pedir que o senhor reforçasse, né, a importância para quem está nos assistindo, daqui a pouco ficou com algum receio, né, de levar a criança para vacinar. A importância de se vacinar, especialmente esse grupo, né, que foi um dos últimos ali que teve possibilidade de vacinação. Sim, é fundamental a vacinação para todos os indivíduos, as crianças também usufruem dessa recomendação. A partir dos cinco anos de idade, nós já temos vacinas disponíveis, embora a COVID, na imensa maioria das vezes, para esse público seja um quadro leve, levíssimo, mas em algumas crianças, sim, ela pode se apresentar na forma grave, principalmente crianças pertencentes a grupos de risco com doenças crônicas ou alterações no sistema imunológico, e podem levar à internação, inclusive ao óbito, muito mais raro do que em outras faixas etárias. E também a questão da transmissibilidade do vírus na população em geral, então as crianças, elas, de uma forma geral, elas não usam muita máscara, interagem entre si de uma forma mais próxima, e a contaminação ocorre com mais facilidade. E elas podem levar para os seus domicílios e transmitir para outras pessoas até chegar em outros grupos de maior risco para as complicações. E também tem a questão de uma complicação relativamente rara da COVID, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que acomete crianças e pode, sim, ter uma gravidade muito grande com mortalidade, se não tratada adequadamente. E os efeitos da COVID longa, que ainda estão sendo estudados, já se sabe muita coisa sobre eles, mas a gente sabe que não há um entendimento, ainda não sabemos todos os impactos da COVID longa, e também nas crianças. Então, a prevenção, nesse sentido, é sempre a melhor opção, de uma forma segura. Com certeza, né? Se vacinar, então, é prioridade, né? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. O médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, o Paulo Ernesto Guever Filho. Uma boa noite para o senhor e muito obrigada. Uma boa noite a todos. E o inverno chegando e a campanha do agasalho deste ano já arrecadou 144 mil itens entre roupas e alimentos não perecíveis. A ação começou no dia 26 de maio e ainda não tem data de encerramento. Para doar, você pode conferir os pontos de coleta no site prefeitura.poa.br barra poa que cuida. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo, as notícias do esporte e um projeto voltado a pessoas com mais de 50 anos. Agora são 6 horas e 45 minutos. No alto do Monro Santa Tereza, temperatura em declínio, faz 16 graus. Voltamos com o esporte. O União Corinthians de Santa Cruz do Sul reforça a equipe para a próxima temporada do NBB, o novo Basquete Brasil. Confira na matéria da nossa parceira na região central, a Unisc TV. Aos poucos, as luzes do ginásio poliesportivo foram sendo ligadas e revelaram o nosso entrevistado. O porto-alegrense Rogério Klaffke está de volta a Santa Cruz do Sul, desta vez para integrar a comissão técnica do União Corinthians. O União Corinthians está na elite de volta do basquete, então isso é uma coisa que nos deixa ansiosos, nos deixa motivados para continuar esse trabalho. Rogério é considerado um dos grandes nomes da história do basquete nacional. Dentro de quadra, conquistou cinco títulos brasileiros, um deles com Franca, diante do Corinthians, em 1997. Também foi medalha de ouro com a seleção brasileira no Pan-Americano de Winnipeg, em 99. Agora, ele espera reviver a emoção das quadras como auxiliar técnico. A gente espera que essa conexão, essa atmosfera com a torcida aqui seja a melhor possível essa temporada. Além do Rogério, a diretoria do União Corinthians anunciou o ex-jogador Carlos Gustavo Cantarelli, o gaúcho, como outro assistente técnico. Ele deve chegar em Santa Cruz do Sul no próximo dia 20. Já a temporada 2022-2023 do NBB já tem data para começar, dia 15 de outubro. Por isso, os próximos dias vão ser intensos por aqui para a montagem da equipe. Nós realmente estamos buscando cada vez mais um time com uma identidade, uma cara, que a gente possa, independente dos jogadores, independente dos recursos que a gente tenha, que a gente consiga fazer frente às grandes equipes do Brasil. Flamengo, Franca, enfim, esses times que têm mais recursos. Então, nós vamos buscar um time com uma defesa mais forte, um plantel com essa característica. As disputas de xadrez e de futsal movimentam a Olimpíada e Paralimpíada Escolares de Novo Hamburgo nesta semana. Os jogos envolvem milhares de estudantes na região do Vale dos Sinos. O evento voltou a integrar em 2022 o calendário esportivo da cidade após dois anos suspenso por conta da pandemia. Participam das Olimpíadas Escolares estudantes das escolas públicas e privadas de NH e a previsão é de que quase 5.500 atletas disputem a competição este ano, superando assim a marca de 2019. Os jogos começaram em março e seguem até dezembro. Atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, adaptada, são modalidades que já tiveram competições, algumas delas com participantes paralímpicos. Na semana passada, teve os duelos do xadrez. Já hoje e amanhã serão jogadas as partidas do futsal sub-13 e sub-15. A quinta-feira terá sol e muitas nuvens em todo o estado. Vamos à previsão do tempo. Em quase todas as áreas, dia parcialmente nublado. As exceções ficam por conta do norte e de pontos da serra, onde há tendência de céu mais limpo. A previsão indica menos neblina e garoa pela manhã, na comparação com o período recente. As temperaturas continuarão chegando a um padrão agradável à tarde, especialmente no centro do Rio Grande. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 20 graus. Variação entre 12 e 16 em Candiota. Em Erechim, os termômetros vão dos 10 para os 18 graus. Estão abertas até o dia 4 de julho as inscrições para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, no SESC. É possível fazer a conclusão do ensino médio e a qualificação profissional em três semestres de forma gratuita. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, educação fundamental completa e renda bruta familiar de no máximo três salários mínimos. Para o Rio Grande do Sul, foram destinadas mais de mil vagas. Inscrições e outras informações no site que aparece aqui na tela. Agora a cultura. A Mostra Não Um Tempo, Mas Um Lugar, de Guilherme W, está em cartaz na Galeria Iberê Camargo e Sala Oscar Boeira, no segundo andar do Marques. A exposição traz obras experimentais, resultado da pesquisa em desenho e pintura do artista e músico. A curadoria é de Francisco Dalcol e de Fernanda Medeiros. A exposição se chama Não Um Tempo, Mas Um Lugar. E talvez a gente pense que... Que tempo é esse? Porque a gente pensa... É o tempo de fazer o trabalho, é o tempo de olhar o trabalho. Seria o tempo de um trabalho que é duracional, como o trabalho, como o Tasset, que tem música tocando junto dos desenhos. Mas o tempo da música é diferente do tempo de olhar os desenhos. Eu estou trazendo um recorte da minha produção. Ele é focado na produção dos últimos três anos, na maior parte. Mas tem alguns trabalhos pontuais que entraram para dar um caráter mais panorâmico do pensamento, da minha poética. Eu acho que o trabalho teve uma mudança bem grande nos últimos anos, mas ele foi por conta... Não por conta do que todo mundo passou, que foi a pandemia. Acho que isso mudou, acaba tendo mudanças na tua atitude em relação ao trabalho, em relação à vida, em relação a uma série de coisas. Mas acho que tem uma mudança visível no trabalho que é uma coisa de luz, de luz e de paleta. E esse título, não um tempo, mas um lugar, também é simbólico. Como é que a gente pode relacionar um pouquinho mais do que você está apresentando dentro desses trabalhos que foram feitos em épocas diferentes? Não um tempo, mas um lugar também é um pedaço de um verso. Não me pergunta de quem, porque eu não me lembro. Eu vou anotando, eu tenho um arquivo no bloco de notas do telefone. Eu fazia isso num caderno, mas aí o telefone acabou ficando mais prático. Onde eu tenho os versos colocados um embaixo do outro, sem nenhuma informação de referência, porque eu não quero hierarquizar eles depois. E aí, quando eles vão ganhando um lugar para ficarem juntos, ganhando um trabalho para se associarem, eu anoto qual é o trabalho, eu faço uma marquinha e digo, ah, pintura amarela, tal coisa. E agora a gente fala de uma iniciativa voltada para o público com mais de 50 anos. São diversas oficinas gratuitas que vão desde cursos de artes à educação financeira. As atividades do projeto 50 Mais Cultura acontecem no Vila Flores neste mês. Ficou com vontade de participar? Então a gente vai saber mais informações com a produtora executiva do projeto, a Liege Biasotto. Liege, então conta para a gente quais oficinas que estão à disposição desse público com mais de 50 anos, bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada, gente. Boa noite. Então, até sexta-feira agora, dia 10, a gente está com as inscrições abertas para as turmas de junho, de escrita criativa. A gente tem duas turmas de escrita criativa, uma de manhã e uma tarde. Educação financeira, inclusão digital, desenho em aquarela e cerâmica. Essas oficinas, elas vão até agosto e a gente vai abrindo novas turmas todos os meses. Então, fica aqui o convite para nos seguirem nas redes sociais e já ficarem por dentro das novas turmas que devem abrir nos próximos meses. Qual é o perfil, Liege, para o pessoal seguir? Arroba 50 mais cultura. 50 o número e mais cultura por extenso. E, Liege, também para a gente orientar quem estiver nos assistindo aqui, tem algum pré-requisito além de ter mais de 50 anos? Então, o primeiro pré-requisito é essa questão da idade, né? Mas a gente prioriza selecionar pessoas que tenham menor renda. Então, a gente tem entre 10 e 15 vagas por turma. E aí a gente recebe essas inscrições e faz esse filtro, então, tanto por idade, quanto por renda, para poder contemplar o maior número de pessoas possível. E nesses cursos que estão com as vagas abertas, precisa ter um conhecimento prévio? Por exemplo, esse de escrita criativa, né? Precisa ter alguma experiência com escrita? Não, não precisa ter nenhuma experiência para participar de nenhuma das oficinas. A ideia do projeto 50 mais é justo experimentar tanto esses processos artísticos, né? Da escrita e das artes visuais, como incluir, então, pessoas que ainda não tenham acesso ou tenham dúvidas de como usar celular, sobre segurança digital, enfim, e gestão financeira dos seus próprios recursos. Então, não precisa de nenhuma experiência prévia. Maravilha! E as aulas, elas começam, então, no dia 14 de junho e seguem sempre presenciais no Vila Flores? Sim, as aulas são sempre as terças e quartas, né? Quem entrar no nosso Insta, a gente tem a agenda ali com os horários. E acontecem sempre aqui no Vila Flores, que fica no bairro Floresta, que é um espaço super legal, para quem não conhece, também pode procurar lá nas redes sociais. Vila Flores Pô, é um lugar super gostoso. E a gente está bem feliz de conseguir trazer essas oficinas para cá. Que maravilha! E quem for se inscrever, então, está acompanhando também o link, né? Link, barra 50 mais cultura. E precisa se inscrever especificamente pela internet? Também dá para ir até o Vila Flores e se inscrever? Ou é prioritariamente pela internet mesmo? A maior parte das inscrições a gente acaba recebendo online, mas a gente está aqui todas as terças e quartas, o dia todo. E quem não tiver acesso, pode passar aqui, que a gente ajuda a fazer a inscrição. Que maravilha! Uma super oportunidade aí, então, vários cursos. Muito obrigada, Liege Biazotto, produtora executiva do projeto, né? E sucesso aí nas inscrições. Obrigada a vocês pelo espaço. A gente espera o pessoal nessas turmas e nas próximas. Maravilha! E fique ligado, daqui a pouco a bola vai rolar aqui na TV, com a transmissão do jogo de estreia da Seleção Brasileira de Futebol, no torneio Internacional Sub-20, direto de Cariacica, no Espírito Santo. O Brasil enfrenta o Paraguai a partir das 8h30 da noite. Boa sorte para a gurizada! E tem vídeo novo no projeto Música no Terraço, da Casa de Cultura Mário Quintana. Dessa vez, a equipe da casa gravou com a cantautora Ligia Lazeve. A paulista, de 22 anos, vive em Porto Alegre e é uma das organizadoras do Festival Eva Diva. Nesse ano, ela lançou seu primeiro disco autoral, Dois Sóis. É com a Ligia Lazeve que a gente se despede hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, se vacine e se cuide. Eu tenho uma boa ideia, mas está em outra língua, está em outra língua, está em outra língua. Eu tenho uma boa ideia, mas está em outra língua, está em outra língua, está em outra língua. Dizem que devo tomar cuidado, como se fosse errado, cantar ao vento o que foi revelado. Talvez o que me falte seja um bom vocabulário.